Como é que é a minha gente, tudo em cima? A família HMB acabou de chegar aqui a Coimbra, diretos de duas horas de viagem, só com um tempinho para ter um panado pelo meio, para chegar aqui a tempo de montar o nosso show, para o nosso show de estreia em palcos grandes, aqui na Câmara de Fítico Coimbra. Está tudo cheio da pica, e dei uma onda dela, a coisa vai ser séria, que os buracos estão a preparar o set deles, nós vamos montar o lanço, aqui estamos cheios da pica, e estou preparado para a festa, espero que vocês estejam, já sabem, quinta-feira vai haver mais no garagem, e é tudo, mandem energias para logo à noite, Vamos agora começar o nosso soundcheck, o tempo está bom, a noite vai estar incrível, o palco é grande, mas vai abaixo como os outros todos. Música 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 Se diz a me morrer Oh, 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 oh E pra mim não é cabalha Não dá pra não te combinar Os erros me lhe é lá dão E já me deu o coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não vejo a César Passando o tempo que eu quero Para ti, vou festejar Deixando-me do lado Segue o meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.